Fique ligado no futebol! Manchester United e Tottenham estão pensando em contratar Andrea Werther, especialista em transferências do Atlético de Madrid, mas enfrenta a concorrência do PSG. O Bayern de Munique decidiu não oferecer contrato a Boteng. Liverpool e Newcastle estão monitorando Jared Bowen enquanto as negociações sobre o novo contrato no West Ham continuam lentamente. O goleiro do Dortmund, Gregor Koelbel, assinou o novo contrato até 2028. Tottenham e Arsenal continuam interessados em Gift Urban, atacante nigerianos do Gendt. O Real Madrid está planejando a transferência em janeiro do zagueiro espanhol Roban Lenormand do Real Sociedad. Os olheiros do Real Madrid estão acompanhando a evolução de João Neves, jogador português do Benfica. Bragutton está prestes a fechar um contrato de longo prazo com o atacante japonês Kaoru Mitoma, que foi alvo do Chelsea, Arsenal, Manchester City e Manchester United. Manchester United comunicou ao zagueiro Harry Maguire que está livre para encontrar o novo clube em janeiro com interesses de clubes da Premier League e da MLS. O Real Madrid planeja iniciar negociações com o jogador francês Eduardo Camavinga sobre um contrato a fim de evitar interesses de clubes da Premier League. O West Ham e o jogador brasileiro Lucas Paquetá querem voltar ao Manchester City na janela de transferência de janeiro. Manchester City está se preparando para iniciar negociações com o Highland sobre um novo contrato que representaria um golpe nas esperanças do Real Madrid atrair o atacante norueguês para a Espanha.